Olha que legal pessoal, aqui tem uma praça, aí o pessoal se exercita aqui, tem um pessoal lá ó, não sei se vocês conseguem ouvir, tem uma música muito bonita e eles estão fazendo exercícios lá, muito legal. Hoje tá um dia nublado e tá bastante frio aqui, mas é bem bonito. A gente tá perto do aeroporto de Congonhas, né, então tá sempre fazendo, tendo o barulho do aeroporto. Daqui a pouco eu volto a mostrar pra vocês a Mega Artesanal, então, tá bom? Beijinho! Oi pessoal, hoje eu vim sozinha pra Mega, né, o pessoal foi pra 25 de março, mas eu tenho aula pra dar, né, então tive que vir. Ó, já tem bastante gente na fila já. Então hoje é o penúltimo dia da Mega, né, é hoje e amanhã. Aí amanhã acabou. Tô com saudade de casa já, tô cansada. Mas foi muito bom ficar aqui, né, conhecer o pessoal, as pessoas que vieram me ver. Então foi muito legal. Espero que vocês estejam gostando aí dos vlogs, tá bom? E até dia 15 eu volto a gravar vídeo pro canal de passo a passo, tá bom, pessoal? E queria falar então que... Ah, eu não consigo gravar na horizontal, tá? Gravar assim. A minha mão é muito pequena, fica ruim de segurar o celular e tudo. Ah, eu gravo sempre assim, tá? Então me desculpem. Beijinho, pessoal. Vou... Eu volto quando eu estiver lá dentro, tá? Beijo, tchau. Oi pessoal, já é 5h da tarde, acabei de dar uma aula lá na Bia Craval. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco do stand da Fabi Rodrigues aqui na Mega, tá? Então, pessoal, o stand da Fabi é um dos maiores que tem aqui. Vou mostrar pra vocês, peraí. Olha, bem grande, ó. Tá? Vou mostrar pra vocês agora as vitrines, tá? Aqui tem uma enorme Nossa Senhora Aparecida. Vários anjinhos. 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 Vou mostrar o outro lado, tá? Aqui é um cantinho que faz demonstração. Só heróis, aqui é bem Mickey. Que linda essa turma dos Chaves, né? Vamos ver que tem mais um lado, tem vários lados. Aqui é mais um lugar onde tem demonstração, né? Onde foi feito demonstrações, tá? Tem mais uma vitrinha aqui, ó. Olha que linda essa de dinossauro. Muito linda essa vitrine de dinossauro. Nossa, adorei. A Alice ama dinossauro. E tem uma de Natal aqui, ó. A Alice ama dinossauro. Vamos lá. Oi amiga.